Nos dias 9 e 10 de setembro, o Campus 2, a Universidade Fevale, recebe a Feira de Economia Solidária. Essa atividade oferece um espaço permanente de comercialização e consumo, reunindo mensalmente 30 empreendimentos da região, que atuam no ramo do artesanato e da alimentação. O diferencial, comparado com outros produtos, está na comercialização direta, estabelecendo uma relação entre vendedor e comerciante. A feira traz itens de decoração, acessórios fabricados em tecidos, madeira e vidro, além de alimentos caseiros, como biscoito, trufas e pães. Inclusive, estão abertas as inscrições para as oficinas de artesanato, voltadas para a reutilização de materiais recicláveis. A iniciativa é para aqueles que se interessam por práticas de economia solidária, moradores de área de vulnerabilidade e integrantes dos programas sociais de Novo Hamburgo. As inscrições são gratuitas. O espaço multifuncional deste projeto terá novos cursos a partir da próxima semana. Na terça-feira, dia 8 de setembro, iniciam as aulas do curso de customização de bolsas e roupas, que ocorrerão nas terças e quintas-feiras, das 14h às 17h. Na quarta-feira, dia 9, iniciam as aulas de mosaico, que utilizam da técnica de colagem com sobras de materiais reaproveitáveis. As aulas terão duração de dois meses e meio, e os participantes receberão certificado no final do curso. Acesse o nosso site www.astronom.com.br Acesse o nosso site www.astronom.com.br